Agora eu sei aonde isso vai parar Não haverá mais motivos para sofrer E só Deus nessa vida pode me julgar E nem o ser humano vai compreender Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver! Sante! Eu quero ver, eu quero ver! Sante! Então é isso que eu vou ver, me desculpa pra você Mas isso é uma batalha e eu vou ter que te bater Se queria uma massagem ia de um massagista Se queria entrar na moda ia de um estilista Se queria até sofrer, eu te apresento um meme Quer sofrer na minha mão, então encontra o WM Não dá, você não pega na levada, camarada Por isso eu te quero o perante toda improvisada É, pode! Se ela perder, não é a culpa E não é das estrelas, ó! Desculpa! Aí, não dá, né, irmão? Mas eu tô tranquilão com você fazendo a improvisação Eu nem gesticulei, nem aumentei o flow E pra te vencer vou te bater em modo slow Vem com mim, alguém na Luma Viva! Luma Viva! Muma Viva! Muma Viva! Muma Viva! Muma Isma! Muma Isma! Muma Isma! Vai ó! Vai! 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 É isso, vai! 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 O que eu quero logo eu faço! Mostro que você é Bobo! Você queria serm cin? Então morre e tenta de novo! Por isso dão te digo, é diferente o потому量 Você queria muito, só virou um baba-ovo E é isso que eu te digo no versículo WM Mas falo pra você que cê não é M, se paro Você é WM, te pego na BR E vou te atropelar, é Todd de BMW Ou não, eu falo pra você Já que você gosta, eu vou ter que até te explicar Né, no pique do Todd, é que cê troubou a Todd Te atropelo na BR, utilizando meu Jaguar Então, segura na seção E é isso que eu te falo, cê é menino e ainda tô maninho Cê quer falar de Todd? Apaga o seu leite Que depois cê vai encontrar no rap Um Só Caminho Uou, miséria, brava e família Marilho, pra cima do WM Marilho, pra cima da Todd MC Marilho, pra cima do Todd, o tempo não começa Alô, 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 alô Diabema, cidade problema Se eu queria uma roupa, eu não corro no estilista Eu faço da minha rima, minha pista e meu P.O. Por isso, se eu quero uma roupa, seu autista Eu pego meu dinheiro e compro elas no brechó Então, segura na seção O ego que eu queria na vida que eu nunca posso ter Já disse o grande sábio Se eu tudo produzo, a mim tudo pertence Isso você não saber por quê É isso que se passa na escola Que você já não frequenta, pois vive apenas de lua Escola que eu falo não é BNT Nem a que fecha com beck e a que se aprende na rua Então, cê cita a minha rima mesmo Porque é em mim que cê se inspira O povo todo vai saber Então cita a minha rima mesmo Que é com elas que você vai dormir à noite Quando eu matar você Eu achei que a batalha tinha evoluído Mas vendo ela a irmã, pergunto o que aconteceu WM vai acertar o lado de BMW Essa é mais que você que o Faltão falar Ô louco meu Aê, eu não vou nessa parada Mas eu te quebro aqui perante toda essa rapaziada Cê compra no beijó, sei que eu sou verdadeiro Foda-se sua roupa, foda-se o seu dinheiro Irmã, se liga na autoestima Batalha é a Copa Paulista Isso é batalha de rima Lá que é gesticular, isso é fato Então vá lá pra ela não rimar e fazer aula de teatro Eu faço aula de teatro, choro agora, ri depois Mas isso não altera o meu enredo Por isso você é playboy e faz sua cara de boys Porque eu sou do pique da Fernanda Montenegro É Fernanda Montenegro, pode falar Então uma fita parceira agora eu vim aqui participar Porque pra mim ser só a dona Lívia É teatro, eu sou tipo escobário e do golpe também na Bolívia Do golpe também na Bolívia Mas eu falo na sua mensagem, você precisa de arruda Por isso cê pode ser Bolívia Lula é Che Guevara, eu pergunto O Brasil já virou Cuba O Brasil não virou Cuba, pode falha no cinismo E a gente tá fugido aqui nesse capitalismo Então não é meu parceiro? Aqui é esculacho, ele está rico lá em cima e tá cuspindo aqui embaixo Ele está rico lá em cima e cuspindo aqui embaixo Eu falo pra você que cê não sabe, meu irmão Cuba é capitalismo Você caiu no aviso Cuba é comunismo Representa a união Representa a união, desacredita Aqui é comunismo E responde, Tote Você tá rica Aí, já se perdeu nessa sessão Agora eu te quebro com a sua contradição Aqui não é capitalismo Aqui não é o comunismo Mas eu falo que no papo, seu otário O Brasil na verdade se torna o terra do fascismo Depois que o nazismo atingiu do lado do adversário É verdade, minha irmã Pode parar e pode crer Só que uma vida eu vim só pra te separar você Essa rima foi da hora, não foi legítima Mas veram que cê quer ganhar de mim aqui só pagando de vítima Cê é louco, bicho, esse beat, mano Parece que cê tá naqueles filmes lá, mano Hora do horror do vídeo Tá ligado, velho? Srs. The Lander, aquela porra, tudo, velho Tá porra, e a visão? Então, vamos lá, família Barulho para quem gostou das rimas da Tod WM Todd WM Todd 2 a 1, certo? Quer mão? Mãos para Todd, quem gostou das rimas da Todd Mãos para o WM, quem gostou das rimas da WM É isso aí, Todd 2 a 1 Mãe, hotspots Mãe, hotspots Mãe, hotspots Mãe, hotspots